O Jussara vai sediar já na próxima semana, nos dias 15, 16 e 17, um grande evento, a Feira do Empreendedor Sebrae, com parceria junto com a Prefeitura. E dentro da programação, o desfile Inova Fashion. E eu quero saber aqui, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Silvio Lopes, como é que é que vai ser esse evento, Silvio? Sim, vamos falar primeiro da Feira do Empreendedor. A Feira do Empreendedor Jussara é a terceira edição aqui no município. E esse ano, com formato diferente, a gente conversando com o Sebrae e com os parceiros, abrimos as portas para a moda de Jussara. A gente entende que Jussara está crescendo e os nossos empreendedores na moda, desenvolvendo, e a gente abriu essa oportunidade e criando, dentro dessa feira, a apresentação do nosso segundo Inova Fashion. Um desfile de moda profissional, gente. O Sebrae está apostando muito nos nossos empreendedores locais, gerando oportunidade de levar a nossa moda para o Estado de Goiás, para o Brasil. Então, vamos ter o nosso desfile profissional, a agência de modelos vem de fora, para fazer o melhor desfile da história de Jussara. Mostrando que tem de melhor a nossa moda própria, com as empreendedoras que estão criando modelos. Gente, o pessoal que está assistindo, venha participar e ver. Pessoal, peças lindas, lindas, vão ser mostradas nesse segundo Inova Fashion, dia 15 de outubro, a partir das 19h30. Silvio, é a Feira do Empreendedor, né? Vamos ter lá, então, uma feira ou exposição de moda produzida em Jussara. Sim. Essas nove empresas que vão participar do desfile, vai ter os seus estandes, mostrar aquilo que as pessoas produzem, vai gerar negócio, né? A gente fala muito, vender a grande escala, né? Atacado. Então, essa é a proposta nossa, aqui da Prefeitura, com o Sebrae, para que vai gerar negócio para os nossos empreendedores. A moda em Jussara, a gente entende que é uma grande oportunidade. Hoje o mundo está crescendo, a ação está evoluindo, né? Temos aqui a 44 em Goiânia. Quem sabe a gente consegue criar aqui em Jussara um polo nosso, a nossa moda, para as pessoas virem aqui e comprar e levar esse produto das meninas aí para o Brasil inteiro, para o estado de Goiás. Essa é a proposta do evento, né? Lembrando que a Feira do Empreendedor é intensa, gente, uma programação intensa. E vamos fazer a abertura para quem? Para quem? Para essas meninas, as empreendedoras locais, da moda nossa. Moda própria, gente. Moda local, de Jussara, essas peças. Bacana, senhor. Eu quero voltar a falar com você ainda sobre a Feira do Empreendedor, mas eu quero ouvir aqui da Silvani, que é uma empreendedora, né? Da moda aqui em Jussara, né? Nós estamos aqui na loja, né? Você produz e comercializa moda própria, né? Qual que é a expectativa aí para essa feira aí? Vocês vão vestir, chegar mais para cá um pouquinho, mostrar aqui. Essa aqui eu fiquei sabendo, você já me contou, é uma peça que vai vestir uma manequim de renome nacional. Uma modelo que vai estar na passarela, né? Está aqui uma peça. Como é que está a sua expectativa? Bom, a minha expectativa é, primeiramente, agradecer a essa oportunidade, né? Que para mim está sendo única. É a primeira vez que eu já teve outras vezes, mas essa é a minha primeira vez que eu vou estar com as minhas peças lá, né? Então, as minhas peças, a tendência é puxar para o lado moda praia. A nossa coleção vai ser chamada By Favorita Beach Araguaia. Quero trazer peças inovadoras, diferentes, tecidos diferentes, cada um diferente do outro, né? Cores alegres, vibrantes, né? Para combinar com o nosso clima aqui, né? De Jussara e região, né? E a minha expectativa é o meu crescimento pessoal e profissional para mim e para a nossa loja, né? Participei de uma reunião ontem das empreendedoras. Tinham lá nove marcas de Jussara representadas naquela reunião que você também estava, né? E nós vimos lá, foi mostrado lá os modelos que vêm, né? São de renome nacional, né? Vai ser bom demais, hein? Uma peça sua, na passarela, com a modelo daquelas, hein? Nossa, é o padrão Gisele Bint, né? Sim, sim. E uma coisa muito organizada, né? Está tudo sendo muito organizado. Muito padrão, de alto padrão, né? Nacional e internacional. Isso. Que é uma modelo mais linda que a outra, todas bem alongadas, né? E muito linda. Cada uma com a beleza radiante. Cada... Eu, para mim, vai ser um prazer, né? Claro. Elas poderem estar vestindo. Cada empreendedora local vai participar com quatro looks, né? Isso. Serão quatro looks. No caso, a minha marca é saída de praia, né? Saída de banho. Vou estar com os biquínis também, né? Porém, os biquínis não é a minha produção própria ainda, né? Mas aí tem as meninas que também tem a produção de biquíni próprio. Tem de fitness, né? Roupa fitness de academia, né? Tem as meninas que vai estar desfilando vestido de festa. Cada um mais lindo que o outro. As outras modelos mais casuais também, né? Tem outras que também vai fazer a sua própria design na peça, né? Ela vai fazer um outro design diferente, né? Então, cada uma das meninas que vai estar junto comigo, elas, como se diz, muito admiráveis. Cada trabalho delas também, né? Bacana. Deixa eu voltar com o Silvio aqui. Silvio, eu vi ontem nessa reunião que você estava lá ajudando a coordenar, que desde o diretor do desfile, né? A equipe do Sebrae ali que está ajudando e os modelos, as modelos, né? Lindas e famosas, né? Lindas e famosas. Quer dizer, já é uma das grandes atrações para essa feira do empreendedor que começa, né? Mas, na finalização, vamos contar para o pessoal aí. Nós vamos ter nomes, palestrantes internacionais. A gente, quando a gente formatou esse evento, a porta de entrada do evento vai ser o Inova Fecho. E vamos finalizar o evento Chave de Ouro também. Então, a abertura Chave de Ouro, mês, mês e fim. Vamos finalizar com as palestras renomadas aí no Brasil e do mundo, né? Que eu vi a Hortência, montei a Hortência, gente, a Hortência do Basquete, palestrando para a gente aqui em Jussara. Pessoal, eu assisto muito palestras, muito mesmo, gosto muito. A gente viajava em Goiânia e outros estados para assistir palestras desse nível. Hoje temos aqui em Jussara, na Hortência do Basquete, no dia 17 de outubro, às 19h30, vai presidir esse momento para nós. Fala lição de vida, como se fosse uma pessoa vencedora, né? A gente fala que a gente é muito mente, mentalmente tem que estar bem. A gente construiu algo na vida, a mente em primeiro lugar. Tem que ter boa, boa, né? Tá tudo a mente aqui, mentalidade positiva. E depois vamos encerrar o evento em si, encerrar as palestras com o Renner Silva, cada um dos melhores palestrantes do Brasil. Ele treina os palestrantes, treinador, entendeu? Então, assim, esse evento vai iniciar com o Chave de Ouro, Inova Fecho, nosso segundo, e vamos concluir com essas duas palestras magnas, pessoal. E o evento não termina aí. Vamos ter música ao vivo, praça de alimentação, bem fundamentada. Vamos ter artesanato, vamos ter agricultura familiar. Gente, o evento para o cidadão de Jussara participar. E o detalhe, viu? Nós estamos consolidando, Siquinho de Jussara, os grandes eventos. E esse é mais um que colocamos no calendário aqui de eventos todo ano, para consolidar mesmo que Jussara é uma cidade que está prosperando, está gerando oportunidades para os parceiros locais. E para quem quer vir investir no município, gente, estamos aqui de portas abertas para receber vocês também. E venham mesmo, gente, porque todo mundo que entrar lá dentro, praça de alimentação, qualquer evento, palestras e tudo, as feiras, o desfilo, vai fazer uma inscrição para concorrer a um sorteio. Olha aqui. Pessoal, vai ter uma aqui, vai ter muita inovação, né, para esse momento. E assim, é uma novidade para nós. Vamos ter um balão. Balão mesmo, você vai ter até na sexta, você vai subir, né? Vê a cidade de cima, né? Olha, fotografar a nossa cidade, vê uma experiência única na vida, né? A gente vê em Pirinópolis, Pirinópolis tem muito isso aí. E Jussara vai ter no dia 17, a partir das 16 horas. De graça. Gratuito, gente. Olha, todo evento é gratuito. Participe com a gente, vem ver. Gente, é a primeira feira do empreendedor desse modelo. Então, venha participar para consolidar isso aí, para a gente melhorar ela para 2025, e criar novas oportunidades para os nossos empreendedores locais, para os empreendedores que querem vir de fora para investir aqui no município. Só assim que vamos crescer e a cidade vai desenvolver. E o nosso pensamento, Nilcinho, como gestor, já estamos na gestão municipal, é a Jussara para frente. A Jussara cada dia mais desenvolvimento para aqui. Para a nossa colher, essa juventude, nós estamos vindo aí para dar oportunidade para eles continuar a Jussara e ajudarmos a desenvolver esse município. Silvio, obrigado. E eu quero agradecer a Silvani, mas quero te dar a oportunidade de você contar para o pessoal aí que quiser vir aqui para conhecer peças que você produz, que serão expostas lá. Há exemplos dessa peça aqui, desse look, que vai estar lá na passarela. Como é que o pessoal te acha aqui? Aqui, a gente está localizado aqui ao lado da prefeitura, basicamente, na Avenida José Bonifácio, próximo à prefeitura, quadra 4, lote 4, número 758. É a loja? A loja favorita modas, né? E aqui eu tenho do biquíni, eu tenho a saída de praia, eu também tenho outras peças também. Tem o moda casual, jeans básico, aqui você encontra de tudo. E o que a gente não tem, a gente pode dar um jeito. Isso. A gente pode fazer pedido, fazer encomendas. As modas praia, geralmente, eu gosto de pegar o pedido, que eu tenho o catálogo, e vou estar disponibilizando, somente após o desfile, as peças para poder comprar atacado comigo. Bacana. Aí é tudo, a gente vamos fazer, negociar, né? É, tá certo. Bacana, obrigado, obrigado. Seu Instagram é favorita 2023. Se você não segue, já começa a seguir. Bacana, então obrigado, seu amigo. Obrigado, Silvio. Se o pessoal quer seguir a gente na rede social, o nosso Instagram é da CEMIC, arroba CEMIC. Aproveita, tem muita informação bacana, muita coisa boa, as informações que estão acontecendo no Jussara, na área de desenvolvimento. Vai, siga a gente lá, vamos desenvolver junto, né, esse momento bacana de Jussara, né? Vamos juntos aí. Curta e siga o canal Notícias Araguaia também, né? Tá aí, obrigado, gente.